Boa tarde pra você, uma grande semana pra todos nós. Vamos nessa, vamos falar de esporte e da Série B do Campeonato Brasileiro, porque a bola rolou pela vigésima quarta rodada da competição. O Brusque jogou sexta-feira à noite em casa e, enfim, se reencontrou com a vitória. Foi 2x1 pra cima da ponte, veja como foi. O jogo começou com uma cena lamentável. Na disputa com Zé Matheus, o meia Everton da Ponte Preta prendeu o pé no gramado e torceu o tornozelo. A imagem foi forte e o jogador teve que deixar o Augusto Bauer de ambulância. A ponte confirmou que Everton teve uma fratura e não atua mais nessa temporada. Quanto ao jogo, o Brusque abriu o placar quase no apagar das luzes do primeiro tempo. Alexandro esbanjou categoria e fez 1x0. A macaca melhorou no segundo tempo, chegou a marcar com Elvis, mas a arbitragem assinalou impedimento. Só que o chará do rei do rock estava querendo o jogo. E aos 18, depois do desvio de Nicolas, Elvis deixou tudo igual. Brusque 1, Ponte Preta também 1. O time da casa não sentiu o baque e seguia melhor, apertando e pressionando. Então a noite foi especial para um jogador. Ha, sudo demais! Rodolfo Patiguar encheu o pé calibrado e, de muito longe, acertou essa bomba. 2x1, Brusque. E tome festa com direito ao técnico Luan Carlos, que invadiu o gramado para comemorar expulso. Justificável, vai! Porque depois de 7 jogos, o Brusque, enfim, voltou a vencer. Brusque 2, Ponte Preta 1. Com esse resultado, o Brusque se mantém em 14º na tabela de classificação a 5 pontos da zona de rebaixamento. A legítima patada, bucha, bomba, chutaço do Rodolfo Patiguar para garantir a vitória do Brusque. 2x1, sensação de alívio lá pelas bandas do estádio Augusto Bauer. Agora o Brusque volta a campo no sábado a partir de 4h30 da tarde contra a Chapecoense, fora de casa. Duelo catarinense na Arena Condá, em Chapecó. Agora tem mais gols do...